Papá Rôz, que hoje é o meu papá. O meu papá é o meu papá é o meu papá. O meu papá é o meu papá é o meu papá é o meu papá. Amém. O meu papá é o meu papá é môsada. Amém. Como você conhece o Maman Charles? Eu tenho um trabalho que está a gente para conhecer a gente, e a gente para a gente. Eu tenho um trabalho de nosso centro. O meu pai disse que eu não agradeço a todos os dias. Todos os dias, a gente para a gente. Os jovens são europeus. Quando ela pediu uma missão, o seu message em seu pai. Ela pediu ele e que ele tinha um novo filho. Ela pediu o seu pai. Ela pediu um pouco ou não. Ela pediu um pequeno. Ela pediu um mensagem a um mensagem de seu pai. Quando ela pediu sobre a viagem, o bopan da sua espécie de papas no que não jenis nesse catatan zambati motima negra para colobaki motelmanal do soto na chama na manjana e logo bomacá biso ninho tamo tele jenna bojenest na eubo linge a wasa luka tela piba para coa macam no soto nega boli a boli nga Eu só fiz o trabalho pra cá, saibiu. O meu pai falou que ele não sabia, porque ele sempre tinha um bolo. Eu sempre tinha um bolo, um bolo, um bolo. A sábado de uma pessoa de hoje quando chamou a esposa de uma cidade. Eu tenho um coro, mas quando ela estava desim. A coro era uma coroa, um bobo e um bobo, um bobo. Nós podemos conversar com ambos, mas poder converter as pessoas. Mas vamos ver nós, nós vamos ver nós. Os papás dizemos da sua família, Eu digo que temos um fome. Mas eu tenho uma esposa de seu filho que dizemos eles são jovens, porque quer dizer que ele já fazia uma malha, a gente já sabe, porque a gente tem uma esposa que tudo bem, que é um abraço, mas ela deu bem a gente. e eu não tenho o porquê, eu tenho um bônjogênio. Eu estava morto, ela wasaíba, ela tinha um bônjogênio, um fãbio fã, e uma amigua foi fechada. Quando ela estava em casa, ela tem dois alabar, meto como perunos mortos, Eu olho na frente e a minha dor. Eu olho na frente e a minha vida. Prazer a sua chance. A minha vida é o que eu posso dizer. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a sua mãe. Eu tenho a minha mãe. Eu tenho a sua mãe. Nunca se tornam com isso. Eu acho que isso é um homem que saides. O pai disse, se torna seus filhos? Ele fez isso. Se você sobe a honracido com oiao e olhante. Quando ele disse, ele disse, que ele disse, Ele disse, que ia um tipo de líquido. Ele disse que ele disse, Ele disse, que era um homem mais o homem. Quando ele disse, 그런 casca, era um homem homem. Quando ele disse, Eu estava tudo pequeno e a mãe, mas nenhum bicho desde quando falha, mas o homem pode bater e desag EU sean humבה, mas eu hoje comiço e recusou o papo escolheimos após o movimento. O papo de Lungana é um comum ao passo depois. não sei o que o que eu quero achar. Essas honestly não são as outras coisas. Eles gostavam da minha filha. Assim, você pode achar que os seus filhos bem. . . loucura foi zati nero man학교 tá e desenho ela na breits tomba talc obwohl chama no chamina ma ma lolim moso o o muy money complimentary car doubled aí as papa, o salib ler bijvoorbeeld papa yo pecho, o Barry possessor o limbe sandole jemand link amor sapinete o limbi sanglei il photo di magra peto tonhez refroshi Então... . . . . . . . E isso ainda não se esconde, estando o pai. Os pais pessoa vamos ter como um felicidade, eles vão ter amigos como um desfile. Ele vai ter que mandar baratas, o desfile de barata se faz uma coisa que ele mora, o padre vai ter que atingirar. Vão ter que sair toda oração que ele vai ter. E o pai vai ter que ir. O pai vai ter que ir. Ele vai ter que ir. Ele não fala para que ela não crieva. Nunca a gente se vê aí, esse não é o meu pai. Ele só... A ideia de que ela não se senta. Quando ele dizem ça, ela não se senta. Quando ele dizem que ele dizem que é o guia não era perigua, era uma tomada que não se senta. Quando ele dizem que ele fez colPod, ele disse que ele dá um palco. Quando ele dizem que ele já se senta o perigua, ele dizem que ele desu desu. A exercita trans., a pessoa precisa de nunca. A pessoa precisa pagar um formentador. Quando a pessoa precisa pagar um porquê. A pessoa precisa pagar um porquê. A pessoa precisa pagar uma coisa a pagar. e eu vou dar para quem está aqui. Eu tenho que ir embora. Eu vou dar para que eu esteja aqui. Eu vou dar para você. Eu vou dar para você. Eu vou dar para você. Você está bem? Bem, amendo. Ok. Eu vou dar para você, eu vou dar para você. Então, nós temos uma pergunta, por que a mãe, por que há meses de tempo, por que a gente responde, e a gente responde, e a gente que se responde, e a gente que está aqui. Há quem é a mãe, para que a gente, para que a gente, para que a gente, para que a gente, e a gente, Então, a pergunta é a pergunta, e a dizer, o que o nenê e o retena que não há uma retravação melhor, e o que o nenê e o frapa que não há uma retravação melhor, e o salati, e o que o nenê e sali que o confine que o zala mapkati, que o zala toujours presente, e não há uma mamãe, o tona corral. O que não há mais mulheres como um chorema que o nenê e, o que se diz, tha não há mais uma igreja que o do nenê, o renato amando um joel there again, o que as outras coisas ocorrem, o conheço que o nenê e então o pai escrever o nenê ebalanced. Obrigado. Obrigado. Eu achei muito boa a gente... Eu tinha uma jovem... Quando você morre na minha casa... Quando você morre no meu filho... Eu quando morreu na minha casa... Eu era um pai de casa... Eu era um pai de casa... Eu era um pai de casa... Então... Ele era um pai... Ele era um pai de casa... Eu era um pai... Alguém é tão difícil de despedirar e derrubar a essa vida, é uma pessoa que provavelmente não tem que ficaria aqui. Quando eu fui, eu pego at�ar que a 有 minha família, mas aqui mesmo eu tenho que ficar aqui. Por causa dessa forma, eu aprendi aqui, meu pai, e minha família, é a minha família. Eu fiquei aqui no hospital e eu tenho que ficar naquela época. Quando eu estima do Bambashi, o pai não foi levando os jovens. Eu acho que o pai já não se queriam. O pai já morreu, em que era um cicatrizante. Eu não acredito que o pai não conseguiu. O pai não conseguiu. Não sei, mas o pai já não conseguiu. O pai não conseguiu. Ele não conseguiu. As pessoas não são corretas? Por isso que elas são pessoas que não são retiradas, as colônias, não são corretas. Como você quer que você tenha corretas? Eles não estão corretando. Não estão corretando o mesmo tempo. Apenas caçada, o mesmo que o meu pai não morreu. A resposta é que a gente que fica na sala. Quero dizer que eu não estou corretando, na plátô d'eux. Ele sempre tentou uma maquota de uma dessemar you Xuart. Desse que ele tem que ser rou treasures dele em Pevec. Isso é justo para que me viesse. Tância Testose noaller areas está na praça de London e quando ela usualmente ele estava para que ca acusassem ojuv dej lemonade. Mas o que ele falou? No, não o que ele falou. Já teve que ter andado. O que ele falou? Ele falou que era um dos povos... Então, ele é assim, a gente poderia levar para eles. Ele falou que... Ele disse que ele... Ele disse que ele não tinha como um filho. Ele disse que ele trabalhou em uma família. O Senhor, nos amigos, nos homens que vivem em casa, e os pais, não morreram em casa. Sejam os pais e amarrados. Os pais paises, os pais, 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 os pais doceiro. Os pais das Pésinas, os pais, os pais, os pais, os pais e os pais. Então, eu tenho que fazer o programa de trabalho. Quando eu estou fazendo o programa, eu tenho que fazer o movimento. É isso aí. A gente tem que ver como a gente que está aqui. Se não tem que ver como a gente que está aqui, eu tenho um presente pra gente que está aqui. Eles estão comendo o mesmo, como ela, como ela tem que estar aqui, Eu acolhe, e eu acolhe o problema. Eu não acolhe como isso, porque eu estou me mudando. A gente tem que ver como a gente tem a ver. a nível é mati. Eles não estão me dando a ver como ele. Vocês não estão me dando para ver como ele. — Você não sabe como eu, meu telefone. — Quem sabe, precisa com os outros. — Quem sabe, apóstolo, meu pai pode falar. — Ele vai ter uma resposta. — A nível que está em cima, tem que ir ao classificando. — Em nível que está em cima, tem que ir ao quadro da mamãe. — Da pessoa em cima, tem que ir ao quadro da mamãe. — Você pode fazer o trabalho da mamãe. Porque ele se vê que eu não sou o dinheiro, mas uma criança que faz linda uma pessoa na palestra na parte. Elevação desse Kouana. Nabeu é meu irmão, quando você faz o nosso cérebro, e aí você faz o nosso cérebro. Quando você faz o nosso cérebro, você faz o nosso cérebro. Se você faz o nosso cérebro, o nosso cérebro com tudo, canalizando e eu queria que você possa nos agradecer a sua vida. Então, se você estiver aqui e assim, você mou, se inscreva, e começa a me ouvir, senão você te responde. Você está me ouvindo, Se você está me ouvindo, se você não me ouvindo! Se você está me ouvindo, стар as diametras na mesa. Embora as imaginas levantas, se mostram boi em seu sangue. Aqui está pronto. Você vêει com essa peça bem? Seve aqui amado a falar que estava boi em seu sangue Como transformação, você permanece com alegria e sempre est senteu. Vizinha que ela estava usada e ía adolecer. Quando ela estava usada com confusão, quando a casa estava usada com ele, ela não estava usada com a mãe, ela estava fazendo isso. Mas não diagrama a mãe que estava usada com a mãe. Não falei isso tudo. Nós ainda não estavam usadas com um mundo. no mundo da vida. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles gostam de authority, sem mulher virar a社agem. A organização da gente pode colocar o programa. Nossa, olha, não vai ser o que vaiar. Isso é fácil. Nossa, deixa eu a vontade. E assim, você está a sua casa, você está a sua casa, você está a sua casa. a gente diz que funcione o temor de um sangue como se como informa, mas uma hora de gravar a nossa sala, e nós ficamos em uma aula de folga e vamos lá, elas ficam em uma aula de um sangue. e se eleva o seu filho, e se eleva com a sua mãe, que a sua mãe estava criando um homem que tinha uma criança e isso era um homem que estava criando. Então, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, eu estou falando sobre a minha mãe, Charlotte. Eu estou fazendo isso, mas eu não tenho a sua mãe, não tenho a sua mãe, não tenho a sua mãe. Eu tenho as pessoas que me tornam para que o meu amor era mais que eu não vou me desir. Só que eu tenho que ter a sua vida. Todos eles estão comendo a vida. Eu tenho que ter a vida. Eu tenho que ter a vida. Eu tenho que ter a vida. E... É... Então... Eu tenho que fazer isso. E aí, vamos lá, vamos lá. a gente que se vê na nossa casa, nós estamos na cidade, nós estamos no AFEI, no féril de 88 12 Févrieri, nasenda que era a jardín foi uma cidade. Então, a gente BOVABABABABA ela estava na sua casa, eles estavam no qual a vida. Então, a gente estava no deserto, ele era muito bom, mas a gente, eles estavam no deserto. ла do meu coração Ele fala em apenas um minuto Quando você virou pela água de��a você pode ir marcando o meu pai Aixe-me! É uma mulher para a taises ir uma Tongue Quando ela chega a um abraço Quando a mãe disse É uma mulher, não é uma pessoa de mais de uma jornada Eu disse que ela tinha um muuto Assim eles pegavam o pai, por isso mesmo, ele ia falar. Agora, ele ia o pai a mudanças. Ele ia ouvir a mudanças de strangers e que o mãe participava. Ele ia responder a pedido a desina. Ele ia ouvir a homenagem. Aquele dia que ele ia trabalhar em jardim. Estes empresas eram planos, no fim do dia. Sejam dias. Sandovão, se desperdiçam. Os meninos estão no dia em casa. No dia em dia em dia. No dia em dia 12. Quando nós estamos na casa, nós estamos em casa cada dia. Nos dias em dia em dia. Os meninos ao dia em dia, eles têm a preparação. Nós estamos a fazer isso. Nós estamos a fazer isso. Nós estamos a fazer isso. Bem, se eu pudessei me vestir, se eu conmigo para mim. Eu grato, e a repitação. Próximo a dousa, e a defesa com o sentarior. Eu me deixei de usar bem naria. Quando eu forneço, refei, refei. Quando eu forneço, eu vou começando. Eu vou 1940 e me deslizar, e quando eu forneço, eu fico consciente. A coisa que ele já sentia comigo, Ele era assim. mas também se costura muito. Segunda-feira, quando me falarei que não mê a gente de Congo Nós vamos fazer isso. nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não é assim mesmo. Nós vamos fazer isso, mas vamos fazer isso muito. Vamos fazer isso. Foi noốc, que disse mãos de pastor. Ficou bem como ative ASINAR et humilha, ela sempre buracla. Ficou juana me sentar o apetite e-a espです. Então gente torna para o papá. Oh, raramente eu vi isso. e quando o homem não pode se apresentar, porque o homem não pode se apresentar, e quando a criança, ela fala, mas sim, não é o meu filho, o pai, o pai, mas eu, o pai, o pai, o pai, eles estão sendo um homem que lhe pode ser fechado. Apenas as uma pessoa que me dizia, que se fazia nessa mulher que me parece ser honesto. Mas para mim, eu acredito que eles lhe deixaram bem. Eu adorando muito a cabeça. Eu queria me ver as suas suas inspirações, Brasil e inspiração de pessoas. Quem conseguisse, a partir da primeira coisa, é a vivas espirante, enquanto a vivas e corajas, não a continuada. Porque você não grita, mas para que você seja capaz da vida, que você sobe quando você éslore, que você via uma espécieção e com o vaguho riqueza. O que você via sua própria vida? Mas vamos fazer isso. Usa-nos em seus filhos. E os filhos por que os homens estão nos Sofânia, porque os homens não chegam a todos. Eu falo que eles nunca gostam de falar sobre os homens. He visto que os homens estão se tornando em seus filhos. O que é que eles tenham seu trabalho? Então, eles vão entender que eles estão resolvendo. Sim, eu compreendi, mamãe, eu compreendi. Obrigada, mamãe. Olá, mamãe. Eu tenho uma pergunta. Eu tive uma entrevista com a Zalakiyo a última vez. Eu tenho um lugar para que tenha um lugar para a Zalakiyo. Por quê? A gente é um lugar para que tenha 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 um lugar para a Zalakiyo. Eu não entendi o sentido em que seu lugar para a Zalakiyo é um lugar para que tenha um lugar para que tenha. Eu vou explicar um pouco. Obrigada, mamãe. Obrigada. A minha explicação é que eu não tenho certeza de que essa coisa é muito importante. Porque se não for que o primeiro ano, quando eu estou fazendo o primeiro ano a palavra de bata. Porque porque eu não tenho certeza que é um sacrifício para você ter um nível mais muito importante. Eu não tenho certeza de que é isso que eu tenho certeza de que eu tenho certeza de que isso é muito importante. A menos por 10 anos, o papai conseguiu vir que ele tinha haveria aqui. Mas antes de crescer, o Senhor Jesus não aceitou uma grande coisa. A morte, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. A morte, come to you. E aí eles iam livre na nossa zona. Nós dizemos que nós é o que é o sacrificio. O pai era para onde está ficando, eu nem sei, ele era livre. Mas que nós dizemos que está ficando presionado, nós está ficando, pois nós estamos ficando, que toda a vida é bom. Depois, nós dizemos que nós tivemos que fazer esse sacrificio. Você conseguiu descobrir que nós, Ele vai vir para o aeroporto, a gente vai voltar para o trabalho. E ele tem que se lhe passou, o trabalho é de 5 anos. Quando você mora em 2021, o sacrifício tem 40 anos, ele tem que morreria? Como é que morreria? O que se morreria é o sacrifício? Então, ele tem que ajudar o material, Então ele era realmente eu, que era realmente um estacionista... Ele era mesmo. Ele era uma coisa que era quente, Jesus disse que sobrou um vivo. Ele era quando eles dizem que sobrou o teu sozinho. Se eu não fazia isso, ele morre para o uso de você. Se torna a um os esforços para o seu coração. Eu não conheço por exemplo, ele era um esforço para o seu coração. Se colocou a uma coisa difícil, mixta pra entender a palavra. Mas, o meu avô, a expressão. Porque a gente tem dificuldade e ela vai bater, mas ela vai bater. Mas as pessoas que não são entregadas, mas a gente tem que entender. A gente não sabe como fazer um filho com a mãe. A gente não sabe como ficar com a mãe, mas a gente tem que entender. A gente tem que ajudar a fazer um material e um espiritismo. A gente tem que ter problemas. A gente tem que ter uma bota, a gente tem que ter uma bota de cambróna. Ela é tão boa. Quando ela está aqui, ela está na plato do batê. O meu pai só fez aqui, mas eu que fiquei aqui aqui. Aquele dia eu fui aqui. Onde estávamos a sério e eu estou aqui, pois os problemas foram roubados. Os problemas já foram cruzados. Os problemas foram roubados. Os policiales foram mortos. Então, quando você está aqui, estou aqui 40 anos. Estou aqui em 2021. Estou aqui no fim de nós. Eu vou entender e explicar. Sim, mami. Obrigado. Zoko, bom dia. Eu vou te dar uma pergunta, mas eu vou te dar uma resposta para a inspiração. Então, a cada vez eu vou te dar uma pergunta. Eu vou te facilitar uma coisa. Quando você está aqui, você vai te dar uma resposta para a inspiração. Eu vou te dar uma resposta. Eu vou te dar uma pergunta. O que é isso? Eu sou eu jovem, que foi uma período que eu tive que atravessar o momento horrível. Obrigada, Mãe. Eu sou eu que quando eu morrido, quando eu morrer, eu morreria para a vida. Eu sou eu que eu morreria para a vida. Eu sou eu que eu morreria para a vida. Eu morreria para a vida de 4 a 3 a 5 vezes por dia. o diabo ate mim a casa monica isabana zambia comipel a convocê-bujê-bujê back caso moa no raza limona tata a coco o que seκεis sony musa tatanidade totema joelumim magenta simba mibeco magenta logo la bonzoto e logo sara A gente não faz butar outros, a gente pra fazer isso. A gente não sabe o que a gente não tinha errado. Porque nessa hipógeta é tão simples e muito simples. Porque na cidade quebrava. A gente não faz muito simples e Laughter essa a gente por um barco. e isso é difícil... porque tem problemas mais que tem que morrer... e o conflito, não tem que morrer... se tem que morrer... se não consegue morrer... é melhor que morrer... quando a gente morrer... não sei quem não se morrer... mas se torna para morrer... se não morrer... não sei se morrer... Vocês vão vir aqui, mas vamos lá. Vocês vão vir aqui. Vocês viram? Eu vou vir aqui para o meu pai. Meu pai foi vir aqui. Meu pai foi vir aqui. Vocês viram aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui uma casa. Eu vou vir aqui a casa. Eu vou vir aqui. quando ela morreu com uma mãe que tem de ter um filho, por quê? A mãe que estava morrendo no seu filho, ela morreu ao morrer. A mãe que estava morrendo no seu filho, ela morreu ela, então ela morreu. A mãe que estava morrendo no seu filho, ela morreu em casa. Ela morreu, ela morreu, Os irmãos montanaram os meus filhos de Mas o marido brasileiro vem quando um filho da senhora mamãe, cê se lembra da casa brilho. Mas o pai Quando ele foi fechado, ele disse que era meu pai e eu era uma pessoa. Meu pai não é feito. Meu pai não foi feito, mas não foi feito. Como ele disse, ele disse que ele tinha. Ele disse que ele estava fechado. Ele disse que ele estava fechado em um pão de mim. E ele disse que ele estava fechado. mas não pode não deixar nada somente o outro o mundo chega e olha só ele vai faltar ele vai faltar ele vai faltar mas não vou dar uma coisa serимente como ele vai faltar 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 mas não vai faltar ele vai faltar Não chegue aqui. Como você permanece na água. Você não vai me fazer isso. Não vai me fazer isso. Você não vai me ag arrua. Você não vai me gerir o um velo, não vai me agarrar de novo. Você já vai me atender de novo e se comfortably a gente está fazendo isso. Quando você já degustou, depois de uma pessoa ficará com um brilho. Então, o serviço que vem de novo a nossa casa, vai ficar vivo com um assadinho geral. Caso, o que foi bom, ela é superar. Quando sua vida envia sua vida, ela envia a um problema. Quando ela envia o problema, ela envia o problema. Quando o pai envia a casa no cinema, ela envia a casa. Ela envia a um trabalho matérialmente e espiritualmente. Então, o que ela envia ela? Obrigada, Mãe. Não é o meu filho, eu falo, não é o meu filho. E eu te pedi a minha mãe. Eu te pedi a minha mãe, eu te pedi a minha mãe. A mãe Charles, eu te pedi a minha mãe e não morreria. Ele está bem sobre o nervoso. Um tempo que nós vamos nos ouvir. Eu acho que nós vamos nos ouvir. Então vamos nos ouvir. Nós vamos nos ouvir. Nós vamos nos ouvir. Vamos nos ouvir. Vamos nos ouvir. Muito obrigado, mamãe. A gente vai lá prazer. Quando eu adesso, quando eu era aqui, quando nunca vou fazer isso. Quando eu venho aqui no jardim, eu venho em casa de 200 anos. Não é isso mesmo. Eu tenho que dizer que a minha família era a história. Quando eu venho em casa, ela me apresenta por 200 anos. Eu venho em casa da sua vida. Eu venho em casa da sua vida. Eu não fui eu. Você não tinha visto que você não tinha visto, mas você não tinha visto o que era. Se você não tinha visto o que era todo mundo, eu queria fazer isso. Não tinha visto que ela tinha visto que não era de nada. Então, os exercícios estão fazendo. Eu quero dizer que a gente estava com o que eu quero dizer. Para que eu não tenha visto isso, O caminho da casa, o que acabaria?" Vou ler dessa. Eu nunca mandei das casas. Porque mamãe disse, eu disse que o pai disse, Ele disse, seu pai gostava. Pai tolido a mãe. E tornando você, só por 100 dias a crescer. O pai gostava que ele desceu. O pai gostava, mas eu disse que disse que mamães estava mal espírito. Ressentos deles. Por isso quer dizer nenhônia. Se você quer dizer nenhônia na criança, eu não sei se que minha criança não tem deixe ela. Mentira, não sei se nessa branca, ela está na criança. Essa é a minha mãe. Ele não é um pessoa mas. Se é mulher que ele não tem, ele não sofreu a mãe de duxime. Ele não sofreu a mãe. Ele disse que ele não sabia o homem. Me desculpe, tatuante. Os mamães precisam afastar a teia-teia Acho que nós falamos Está vendo aqui Quer dizer você fala O pai é o mesmo É isso. Mas vocês acharam Eu meào tá lemb 세 Ele disse, A gente começa a ficar mais rápido, mas... Música de fundo. Mas não é rápido, mas não é rápido. Quando a mãe passada, ela já disse que ela ia morar e disse que ela ia ser depurada. Quando ela disse que ela ia morando de desfazio, ela ia morar, no Jesus. Ela me diria toda a saúde e morar. Ela vai morar. Isso era normal. As pessoas, crianças, calur passes, nesse momento, eles nosjamą lindos que é a minha ação. Mas devem ministro no lendo one and there was a isofensima balade muito sopa balia mocha monica vai cantando a diminua boba a fana de viva e é uma passiva o bambuja solo que se one of the city one of the most manu moira baguette ok O que é isso? 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 Eu gostaria de dar uma resposta para você. É um bom que eu gostaria. Obrigada. Obrigada, Mãe. Quem se conhece, alguém se conhece? Você pode fazer uma coisa diferente. Eu gostaria. Quem se conhece, ela quer poder falar. Você pode fazer uma coisa diferente. Você pode fazer uma coisa diferente. Rápido, Rápido, você Ela disse o senhores, com ele que padre estava querendo, e ele não gostava de achar o próximo. A senhora elas achavam o que se estava fazendo, mas eu wasmãi da mulher que eu estava fazendo agora. E ele não gostava de achar ela. E eles diziam que disse o pai dele. E eu sei que ela ficou com uma pena com o pai dele. Ela disse o pai dele. Ele disse que não fez ainda. porque ocean da espécie no espírito, porque ada arias espécies no espírito, quando dizia na espécie no espírito. Quando você fala, ela acessa é toda uma vida. Você pode falar com isso, com os servidores, com os jovens escanjos, e quem pudesse tratar isso do mundo. Quando você fez isso, Nos motivos estão acontecendo no mundo, que é uma maledição, que é uma maledição, mas que você nos beneficia, verão o que você está fazendo. Todos os animais estão em vão me ir fazer isso. Você não deve mais me dar a diferença. Você não deve mais se desibir. Ele não conseguiu fazer isso. E aí, o que você quer dizer? Não vai a luta para você. Você não vai me dar uma garota que você vai me dar uma garota. Eu vou fazer uma garota que você vai me dar. Muito obrigado, mamãe. Oi? Mão boye, na ba tango mão boye eza laka, oza ma kasi, ozo bonde na ma kasi, e na periode mão boye o mona o chite, oza sou san profonderte, e na periode môma eza de que o bonde lá, e ozo mô na te nini o loba, nini o sala, e nende nene rokoge o sala, ozo mga, ozo mga, ozo mga, ozo mga, ozo mga, ozo mga kasi, Amó kata m Offenetサio, mayro月, nozomi, vasta ma firme, yoko Masí mama Mãe. Tem que que dar cump ieis, a tombeba tapar Tem que v�� na ba tango do que mangia na pele no boca do que bringe a pau coat e pegad a fr Quando a sua mãe tiver um estranho, ela tem que ter controle da minha mãe. Nós temos que ter controle de criança e assim que ela tem que ser a mãe. Quando ela tira, tira família, quando ela tem que ter mais enviado de criança. Quando ela tira sua mãe, ela tem que ter uma imanar e cumprir a sua mãe. Então, o que diz o nosso caminho é esse é o nosso futebol. Nos meus amigos são muito mais fácil de provocar isso aqui no mundo. O nosso pensamento é esse nosso. Nós costumamos que nós não nos preocupamos, E aí o meu filho falou assim, quando eu sou o meu filho, eu não sou que eu tenho aqui, eu sou que a minha mãe se livraria. E depois, eu vou te dizer o meu filho, eu vou te dizer o meu filho. Eu vou te dizer o filho, eu vou te dizer o filho, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Mãe, tudo bem nos jovens... O meu filho, tudo bem nas minhas. Mãe, tudo bem os meus para sofrer o cantê-náre. E aí Então, mesmo aqui, eu falo muito sobre isso, e hoje esse tipo de vida que eu estou fazendo é o mesmo. A vida normal, mais essa é o mesmo. Mas para mim, quando a gente com a barra de sorrisse, o mesmo que a gente acompanha, ela não precisa estar em comuns, Obrigada, Mãe. Mãe, meus filhos, eu não tenho nada. O que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? porque o ser Willa é postulada É pouco o que significa Essa então eu acredito nemocular pois nós pouvons ameaçar elas nos garagens avanços assim vocês vão dirigir E tanto a Natura como a mulher parada devemos fazer tinh do Google Porque a gente não im необ troca atenção porque a genteurdства vindo no pereza e vindo a minha mãe. e o mesmo filho da amor. Bom, eu posso me dizer o mesmo que eu tive com a parede ou a manta. Eu não posso fazer muito a parede que fome aqui. Eu posso dizer que vocês não estão fazendo isso. Eles não gostam de fazer isso. Eles não apontam o meu pobre. O meu pai, a mãe, não tem o mesmo tipo. Depois disso, eles não estavam dizendo que eles estavam colocadas totalmente assim, mas eles não estavam colocados. Então vamos lá, falaaydinha que o homem do mundo diz que são claras. Aí se dê a papá e não dê aре, vamos lá. Quando ele fala aqui, o homem diz que é o homem do mundo, ele diz que é ele. Esse homem diz assim, Se você diz assim, O homem diz que o homem diz que é o homem do mundo diz que é ele, ele diz o homem do mundo. Mas o homem diz ração. Ele diz que o homem diz que ele diz a Deus. Porque o senhor pode fazer isso. O senhor, se sentir bem. Ele se sentir que eu estou fazendo tudo, eu estou fazendo tudo isso. Eu estou fazendo tudo. Se você não estiver vendo tudo, eu não estou fazendo tudo. Ele pensa que você está fazendo tudo. A gente vai ficar com medo. Ele vai ficar com medo. Você vai entender isso? Eu não entendi. Eu não entendi. Para entender o que o saboná é da sua família, eu sei que a sua família está na sua família, por isso eu estou vivendo aqui, eu tenho um apagado que estava no ódio. Mas a gente pode ter que ver com a família, mas o que a família não tem que ficaram com a família, Então, eles precisam... O que vocês estão fazendo? Meus amigos, isso é um bom. Eu tenho esperado que nós vamos chamar aqui. Quando vocês vão fazer os senhores. Você tem que dar esses senhores? Porque vocês são muito famosos. Eles vão atender os outros autores. Os governos são muito ansosos. Então, não é mesmo? Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí é porque ela tentou fazer isso. Mas nós vamos, ela vai falar que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu acho que ela tem que fazer isso. E eu tenho que falar. Eu tenho que fazer isso. Eu estou comendo meu filho aqui. Eu tenho que fazer isso. Eu não estou falando, não estou falando de não, não estou falando de quem é. Eu conseguiar lá, não estou falando, eu não estou falando de quem é. Então, nós temos que lembrar Deus do outro lado. Quando eu estou lá, eu vou ser jovens, porque conforme o que aconteceu, eu falo que é aqui mesmo, eu sou uma convertsera, mas agora eu tenho alete-me de atletas, mas o que é isso? Ou mesmoawa, você tem que fazer esse trabalho da época. Então é importante, mas sermos antes da época em cima, nas investas do trabalho da época dizia, mas o que eu tenho? Eu tenho questrata a essa... Seja só a te6 pra lá embaixo, eu tenho que ir no teu trabalho, Mas eles não têm o poder. 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 Ainda também a mamãe. A mamãe é responsável. A minha mãe é que eu tenho que fazer. A minha mãe é que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu entendo. Vocês entendem? Eu te amo. Eu te amo. Seu mal eu tenho sempre. Eu Hô e te amo. Eu te amo. Para quem é uma geração de mim. Seus pais dizem. Eu não sei. Nós digo que nós não trabalhamos. Obrigado por assistir Porque eu não me pedi. Eu cortei de Mazar-lheira de salar para o seu filho. Eu não togo o meu filho. Eu não togo o meu filho. Eu não togo o pessoal. Eu estou aqui em casa. Mas eles teriam meusso. Eu me deixei. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Nossa senhora. o bama que lambas asanga que varia me colocou a bana babaca o sussu bafolote balabia, sala nini oka a bando imitina nica mo que o sala macaciti ote a bana papapa nabiso papego espirituwa nabiso alions nabiso poito ozu a nica mo na tatanzano eza alions Não lembram o que você quer. Marcelo Jesus Ele falou, mas não vai ficar E não vai estar aqui E você está muitoando O que você se livrar A vida de Deus No meu cuento A vida do mundo Ele falou, o meu pai E a esperança Para tudo o meu coração Vai ter a esperança Isso não vem, mas não vai ter agora Sempre que você não se enjeleva a culpa de seu pai, o pai ela diz assim. As pessoas que estão no magasins, elas estão entendendo o outro cartão. Vocês estão lidando nesse problema? Eles não chegam nesse problema, eles não chegam no pai, eles falam no dossiê do que ela era para mãe. Eles não entremendo ele, ele à pessoa que ela fosse que ballasse o pai. Não deixe o pai. Tem que formar esse dossiê. Amém. No mundo está aqui ou não, eu não posso dizer que é isso aí, é que é o que você quer dizer, que você quer dizer que é o que você quer dizer. E agora, eu já estou aqui, e agora eu estou aqui na escola, porque você quer dizer que você esteja minha casa. E eu não vou explicar que eu estou aqui, porque você está aqui, você está aqui, porque você está aqui, Obrigada. Obrigada, Este vino era natural. Eure sekali, 6 meses de producing this sonorapture fica na hora . Mais vaiRS C lógica Mabolongo na mabile, loka legi libondele zalite. Mwana ta kei, tango yota tana mama botik bozali, bozo fuka ma bozo, kochaba na nabino na mabondeli. Bolingi kolala, benda li bota bufandi, bufuka mi. Benda papasimoki mbango koya. Tango koya, tango zoko simbabana. Kamomo pepe, msusu wana andene ya, kawana, egizala bokeseni. Uwela mbana na yo. Uwela bana. Uwela bana. Uwela bana. Mabola mabili. Mwusu su tata la mama bondi akata. Estika mokotet. Uwela tata salala kikala. Mwata nako yakuna ya kakakena kwenayi. Mwama msusu monala kikera saoté tata. Bapobo fuka ma kakobondi akbarie mersi tata. Tata nzame tii. Tata nzame tii. Tata nzame bola mokibopis nata papa si mokinomersi. Soutu la momo to zana mwa. Tata nizame tii qui fait merci? Se... Se você for a vindo... Se você for a vindo, querendo dizer que você... Isso é um bom para ter mais de sua vida. Você está aqui em Kini. Se você for a vindo... Você não vai ser bom para ter vindo... Você vai vir em casa, porque... Você fica em casa... Se você for a vindo de uma disposição... Não vai herar... Não vai ser assim... Mas os que você não quer dizer... Você pode dizer... Você pode dizer... Obrigado, Natsuki. Obrigado, Natsuki. Obrigado, Natsuki. Obrigado, Natsuki. Eu vou pegar Natsuki. Natsuki. Ah, não é bom. Como eu prestei, eu vou pegar uma coisa. Eu quero agradecer a minha vida. Eu quero agradecer a minha vida. Eu quero agradecer a minha vida. Ficicas... Eu posso agradecer a minha irmã, eu amo. Te amo me, não wiad rio como o blending. Eu preciso de toutes nós. Querida eu pode pagar com essasットlências como assim. Eu se nove naqu背 в recursos. Eu penso que minha vida é uma vida heavy. Oh, amor! Na minha irmã, sendo meu pai minha irmã. Eu digo que meu amigo, que eu conheço eu nem cê. Muito obrigado, mamãe. Esse ano que você achou comigo, que vos filhos estão acabando para você serbe. Não aquele tipo de filho de pai de pai de pai de pai de pai. Por isso sa força de filho de pai de pai de pai de pai que você assinou. Eu não sabia que ele estava mal à sua casa se dedicar em mim. Você sempre conseguiu cuidar porque ela queria cuidar do que você nos aconjou. Você precisa de uma mulher que ela não estava fazendo. Ele disse, Se você derriste, eu não posso dizer que você atende. Deseado, ele diz a minha mãe, que a mãe pode descer a reconciliação. A mãe possui uma criança aqui, ela não pode descer a reconciliação. A mãe nunca estava pegando a cabeça. Vamos fazer isso, vamos lá. 4 3 1 1 2 8 10 10 10 11 E 11 12 12 14 15 16 20 23 Obrigado muito, meu amor. Obrigado pela resposta. Espero que você tenha um problema. Você pode responder a minha resposta. Você pode responder a minha resposta? Não é bom. Você está aqui, mas não tem a dúvida. Tem tudo que há aqui. Depois disso, tudo é. Tudo é a dúvida. Obrigado, meu irmão. O meu irmão disse que ela me fez a minha família. A mãe me fez a sua vida, a minha mãe, a sua mãe. Mãe era muito feliz. A mãe estava se tornando com ela. A mãe estava em casa. A mãe estava a sua vida. A mãe estava em casa. A mãe estava em casa. Se você tem oportunidade, mas o que foi a sua vida. O que é que o meu pai está me falando? Como é que você fale, se vê, se vê, se vê, se vê, se vê. Como é que você está comendo, Monsar? Eu queria agradecer. A gente vai agradecer a você. A gente vai agradecer a você. E a gente vai gostar de você. Por isso, você não vai gostar de você. Porque você faz muito tempo. Você faz muito tempo. Eu sou muito obrigado. Se você quiser fazer isso, eu sou de você. Eu sou de você, Eu sou de você. Quem é isso quer dizer isso? Eu sou de você. Você tem que ser de você que tem que ser de você. Eu sou eu. Mas você não me deu a conta de você. Eu não me deu a conta. Eu não me deu a conta. Se você não me deu a conta, entende bateu abisso sou da mama sua genia sou da batata um poeta turbosa ali como eu superiça de一点 muita coisa que eles são isso ainda cai em capa seとか uma coisa que 1 do 1 a marca se torna mantome ou naquinha lima minha samba tambor sabiçó tocou semana Não esqueça de se fazer. Quem não está se torna menos uma vida. A vida é uma vida. Você não quer que faça a minha vida. Não quer que faça a minha vida. Não tem que faça a minha vida. Não quer que faça a minha vida. Coragem. Boa sorte. Boa sorte na Europa. Obrigado. Obrigado, pai. Obrigado. Obrigado, pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL